Eu Devia Eu devia não ter sido chato, menos carente, mais descolado Ter dado seta pro acostamento e feito amor no carro Eu devia, não fiz Eu errei, pode me julgar, mas já tá bom de me castigar O passado, me devolve ela Coloca a gente na mesma festa, esbarra na rua com ela Atrasa a chegada de um novo amor na vida dela O passado, passado, me devolve ela Eu devia não ter sido chato, menos carente, mais descolado Ter dado seta pro acostamento e feito amor no carro Eu devia Eu devia E não fiz Eu errei, pode me julgar, mas já tá bom de me castigar O passado Coloca a gente na mesma festa, esbarra na rua com ela Atrasa a chegada de um novo amor na vida dela Eu errei, pode me julgar, mas já tá bom de me castigar O passado, me devolve ela Coloca a gente na mesma festa, esbarra na rua com ela Atrasa a chegada de um novo amor na vida dela O passado, passado, me devolve ela Mas já tá bom de me castigar Obrigado.